Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Então pessoal, hoje quero falar o significado de você sonhar que está vendo outras pessoas sorrindo, que é aquele sonho de você ver pessoas sorrindo, tá bom? Ao contrário de quando você sonha que está sorrindo, quando você vê outras pessoas sorrindo em seu sonho, o indicativo é que você não está feliz com suas atitudes e que não tem conseguido realizar os projetos que você deseja, tá bom? Pode indicar que você está frustrado com suas condições de vida ou que esteja se debatendo em busca de soluções que, mesmo estando a sua vida, as pessoas sorrindo para você não são percebidas. Procure ter mais confiança em si próprio e busque ajuda de amigos se necessário. Geralmente pessoal, os sonhos com pessoas sorrindo, você pode ver alguém sorrindo em seu sonho, mas eu acredito que a pessoa que sonha com outras pessoas sorrindo, no fundo ela está triste, ela está passando por alguma situação de angústia, tristeza e às vezes ela sonha com outras pessoas sorrindo, Mas ao mesmo tempo ela pode estar se sentindo um vazio, uma tristeza, uma depressão, que alguma coisa na vida dela não está trazendo felicidade a ela, entendeu? Às vezes significa que a pessoa precisa de mudança em sua vida, mudar para que a sua vida volte a melhorar, para que você volte a sorrir, que o sorriso das pessoas seja contagiante ao ponto de fazer você sorrir. Então eu também acredito que sonhar com outras pessoas sorrindo não é um significado positivo, porque às vezes indica que o sonhador está triste, na vida real ele está passando por problemas ou situações que está entristecendo ele, tá bom? Fiquem todos com Deus pessoal, qualquer coisa, comentários, opinião e até mais!